As propostas prioritárias do PT são aquelas que defendem a democracia, porque nós avaliamos que a democracia está em risco no Brasil. Há uma série de medidas autoritárias sendo tomadas, uma elaboração de uma reforma previdenciária que fere princípios constitucionais e que também fere profundamente direito à seguridade social, direito à igualdade. Então, todas as questões que dizem respeito à democracia, aos direitos dos trabalhadores, trabalhadoras, todas essas questões estão na nossa pauta de prioridades. E nós, em todos os momentos, estamos hoje registrando a importância de termos consolidado um bloco no qual PT, Rede, PSOL e PSB estarão juntos no próximo período. E temos a expectativa, sim, de termos também o PCdoB, de termos o PDT, de mantermos o diálogo com estes que são efetivamente oposição ao governo Bolsonaro. Agora, existem algumas divergências de opinião dentro da própria oposição, são partidos diferentes, natural, mas a gente acabou de ouvir um deputado do PSB, por exemplo, falando que é necessário, é urgente fazer uma reforma da Previdência. Como é que a senhora se posiciona com relação a isso? Existem posições diferentes, certamente, num campo mais amplo que estamos. Talvez seja possível termos um tipo de unidade, quando falamos em temas previdenciários, mas teremos que mobilizar a sociedade. O PT não trabalha a sua atuação se não mobilizando movimentos sociais, sindicatos, associações, trabalhadoras e trabalhadores rurais e do campo e da cidade. Todo o setor que está jogado na informalidade, as pessoas que estão desempregadas. Então, com estes, nós temos um diálogo importante associativo para fazermos a nossa atuação e também pressionarmos legitimamente a Câmara dos Deputados. Mesmo que eu discorde desse deputado do PSB nos temas previdenciários, talvez, e é isso que nos une, na questão democrática possamos estar juntos. Ou seja, quando o governo fere princípios constitucionais, quando ataca liberdades democráticas, certamente nós temos muita identidade com o PSB e vamos estar juntos no próximo período. Agora, a oposição tem falado muito com relação a quais pautas vai lutar contra. Eu queria saber também quais são as pautas para aprovar. Que projetos que estão aí na lista de necessidades de aprovação para a oposição, para o PT em particular? Há momentos que a resistência é a melhor estratégia. Nós fizemos a maior bancada da Câmara dos Deputados. O PT é o partido com o maior número de deputados. Mas quando a gente olha, por exemplo, a eleição da mesa da Câmara, a única vaga que nós teremos diante do regimento, é verdade, a conformação dos blocos, é uma suplência que estamos disputando. Ou seja, será difícil também aprovar matérias que tenhamos como propostas. Mas nós vamos apresentar uma série de propostas. Na próxima segunda-feira, por exemplo, eu estarei apresentando alguns projetos. Um deles, que já conversei com a bancada do PT, diz respeito à garantia de que a eleição dos reitores nas universidades seja assegurada, o mais votado, ocupar a vaga. Porque eu já vi que dentro do Palácio do Planalto, no Ministério da Educação e aqui dentro da Câmara dos Deputados mesmo, existem aqueles que não querem, querem que o Presidente da República nomeie, da sua opinião, o reitor de acordo com a linha ideológica. Então, está excessivamente, tudo aquilo que nos era criticado era, sinceramente, uma injustiça em vários sentidos, porque há uma ideologização pela direita terrível no Brasil de hoje. Uma das questões, a defesa das universidades, da ciência, nós queremos apresentar o tema da segurança pública com propostas. Porque, ao mesmo tempo que o Presidente que aí está apresenta a liberação de armas, nós sabemos o resultado disso. Vai aumentar o número de pessoas entristecidas, de famílias que perdem seus filhos, e nós não podemos deixar isso acontecer. Então, vamos enfrentar isso com uma proposta própria de segurança pública que valorize os policiais, os servidores públicos, a perícia, a solução dos crimes. O Brasil não tem solução de crimes. Não se trata só do crime contra Marielle, mas é um exemplo. Nós já estamos há mais de 300 dias e não temos uma solução para um crime onde há envolvimento político, onde há questões tão graves, e onde uma vereadora do Rio de Janeiro foi morta, executada. Isso não é normal. Assim como as questões democráticas, particularmente para mim, mas para a bancada do PT, para o PSOL e para a nossa frente, nós hoje sentimos o porquê Jean Wyllys não está aqui. E ele não está aqui porque há ameaças. Então, essas ameaças é preciso que sejam enfrentadas. Nós vamos ter projetos também para isso e queremos o apoio da sociedade.